Preparação. Como montar um kit essencial de primeiros socorros para uma situação de emergência. E o bizu de hoje vai na escolha de itens eficientes e essenciais para uma situação crítica. Montanha! Este vídeo é oferecimento da marca Wolf Attack, que é uma marca masculina que desenvolve equipamentos robustos, resistentes e funcionais. Utilize o cupom BRAVOBIZU para ganhar 5% de desconto e com isso você também estará ajudando o canal. Maiores informações, acesse o site wolfatac.com.br. Saudações a todos os bravos. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Brava Expedições Montanha. Eu sou o Bravo01, sou responsável aqui do canal em trazer algumas informações que eu tenho certeza que elas são de seu interesse. Montagem de kit de primeiros socorros. Um kit essencial, funcional para situações críticas ou para emergência. Bem, primeiramente se você está chegando nesse vídeo através da corrente sobre preparação da qual eu também participo, você deve estar vindo lá do canal Outdoors do meu parceiro Nilo Moreira. Então já quero deixar aqui, ó, saudações, um forte abraço aqui para o Nilo e todo mundo que está vindo aqui do canal dele. O canal do Nilo, assim como o Brava Expedições, também aborda sobre sobrevivência, sobre atividades ao ar livre, acampamento, bizu, review, enfim. O link está aí, é só você acompanhar que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quase toda situação de emergência e sobrevivência, ela se inicia com um evento crítico, uma ação de terceiros, um desastre, acidentes ou ocorrências que podem ferir ou até mesmo debilitar as vítimas. Além desse cenário, nós temos inúmeras ocorrências domésticas que podem ser amenizadas com a correta aplicação dos meios de primeiros socorros básicos e alguns equipamentos simples que podem te auxiliar ou auxiliar aquele que presta o socorro. Então, hoje eu quero te mostrar um kit completo, básico, com recursos simples e baratos, que podem ser encontrados em qualquer farmácia pertinho de você. Além de outro kit opcional, um kit específico para contenção de hemorragia e sangramento. Antes da continuidade no vídeo, eu quero dizer que esses equipamentos não serão abordados no kit de hoje, que é o caso da cânula nasofaringe, dos selos de tórax ventilados e não ventilados, agulha de pneumotórax, lanterna de avaliação de traumatismo crânio encefálico e agulhas de sutura, assim como as máscaras de ressuscitação cardiopulmonar. E a primeira abordagem é um kit simples desse kit bem pequeno, um kitzinho para contenção de sangramento, que geralmente eu transporto ele ou junto ao corpo no meu cinto ou do lado de fora da mochila. Diversos são os modelos que você encontra hoje no mercado e vamos entender o que eu carrego aqui dentro. Itens que eu utilizo para contenção de sangramento. Nesse bolso eu carrego um tourniquete, do lado uma caneta para anotação da aplicação do tourniquete e nessa parte aqui luvas para proteção, luvas nitrílicas. Ainda aqui na parte do lado de fora uma tesoura ponta-romba. Abrindo o kit, uma combat tape, que é um silver tape, máscara para proteção, uma matadura crepe, uma bandagem elástica, mais um pacote de luva para proteção, algodão prensado, que é um absorvente, e uma bandagem conhecida como bandagem israelense. Do outro lado eu carrego dois pacotes de gase, um pó de agente hemostático em grânulo e uma combat gauze para preenchimento. Kit de contenção de hemorragia. Agora que você já compreendeu um pouquinho sobre o IFEC e aquilo que eu transporto no meu IFEC com o objetivo de contenção de hemorragia massiva, de sangramento, eu quero te apresentar aqui os itens para um kit de primeiros socorros essencial para emergências. Eu dividi aqui em categorias para te explicar e você compreender a montagem. Número um, eu separei aqui a case, o estojo, o bolso específico. Você encontra no mercado hoje, desde o padrão modular, já com plataformas destacáveis, se você vai utilizar em coletes e mochila, como também os bolsos convencionais. Parte-se do princípio que todo kit de primeiros socorros, ele deve ter a identificação representando o kit. Um kit, eu sempre indico que você impermeabilize, coloque num saco estanque. Você tem os sacos estanques apropriados, você pode improvisar um saco estanque, nunca esquecendo da identificação, ou você pode fazer também, como eu costumo fazer por aqui, montar o seu próprio saco estanque, fica assim, ele pronto, já com o kit aqui dentro. Número dois, proteção pessoal, luvas. Aqui fica uma dica, essas embalagens de Kinder Ovo, com luvas aqui dentro. Aqui eu utilizo luvas nitrílicas, máscaras e também óculos de proteção. Número três, eu quero utilizar aqui o número três e o número quatro de uma forma em conjunto, porque o número três fala sobre contenção de sangramento. E o número quatro, sobre ataduras e bandagem, tá? Então fica nessa categoria aqui, contenção de sangramento. Aqui eu deixei separado gase, eu carrego dois pacotes. E um curativo desse daqui, que funciona muito bem. Eles chamam de curativo cirúrgico, tá bem baratinho e funciona muito bem. Eu sempre transporto uma atadura elástica de tamanho médio, e eu separo aqui, ó, nas ataduras de peripom, dois tamanhos diferenciados, tá? Eu trabalho com médio e um pequeno. Algodão, sempre útil em atendimento. Então eu faço opção em transportar ataduras de algodão, é mais barato. Você pode também deixar no seu kit um absorvente, isso aqui é algodão comprimido. Essa atadura elástica funciona de uma maneira muito eficiente, é aquela atadura que adere nela mesmo. Eu transporto um esparadrapo normal, impermeável, e também um micropore. Não se esqueça que os curativos adesivos devem ser de tamanhos diferenciados. Desde o curativo convencional, até mesmo curativos para a região ocular, tá? E mais um bizu aqui, curativos para bolha. Eu já expliquei isso várias vezes, mas é muito simples, é um pedaço de EVA. E vamos supor que a área que você lesionou, que está a bolha, é essa região aqui. Você vai pegar o EVA, vai cortar o EVA com a sua tesoura, vai colocar em cima da bolha e daqui eu fecho com um esparadrapo. O que acontece? A bolha do pé perde o atrito com a bota. Então não preciso furar, não preciso fazer nada. É uma maneira de aliviar o sanhaço lá da bolha. No número 5, eu separei aqui limpeza de feridas, tá? Então, para limpeza de feridas, eu deixei separado aqui, ó, soro fisiológico. Eu transporto, eu compro vidro grande e coloco nesses vidros de solução nasal. Soro fisiológico, uma seringa para irrigação, para você poder dar jato de soro. Deixei um sabonete dermatológico para as mãos. Tenho também álcool 70 líquido, tenho álcool 70 no lencinho. Para limpeza de ferida, pinças, também úteis na limpeza de ferida. Agulhas. E eu deixei aqui uma lâmina de besturi, se for necessário, junto com uma solução antisséptica. Número 6, medicamentos. E aqui entra, mais uma vez, uma observação. Eu separei algumas categorias de medicamento, mas eu sugiro que você procure o seu médico para que ele possa efetuar a prescrição. As categorias de medicamento que eu utilizo, analgésico, antitérmico, antihistamínico, anti-inflamatório, antiemético, que é para náuseas e vômitos, relaxante muscular, pomada antihistamínica, pomada antibiótica, enfim. Tudo está aqui. Qual é o bizu do medicamento? Primeiro, geralmente nos meus kits, eu carrego os medicamentos nessa característica aqui. Eu coloco um envelopezinho dentro de um saquinho Zip Lock, o nome do medicamento e também a data de validade. Dessa maneira fica organizado todos os meus medicamentos desta forma. Um outro bizu vai estar aparecendo aqui na tela é você montar uma listagem dos seus medicamentos. Nessa listagem você vai colocar qual é o emprego, o sintoma que você está precisando tratar, qual é o medicamento e a posologia. E você pode acrescentar também a data de validade. Eu sempre carrego no meu kit um repositor hidroeletrolítico, tanto para a diarreia quanto para fazer reposição mesmo. E também, em casos de hipoglicemia ou coisa parecida, um sachê de carboidrato. Ainda dentro de um medicamento, eu nunca me esqueço do meu repelente e do meu protetor solar. Número 7, o que eu considero itens diversos. Então, aqui em itens diversos, quero falar aqui sobre a tesoura. Eu transporto uma tesoura ponta-romba específica, mas não tem necessidade de ser dessa. Não se esqueça do seu apito no seu kit. Cortador de unha. Um espelho. Eu carrego um termômetro. Uma pequena lupa. Cadernetazinha de anotação. Eu deixei aqui uma cola, o meu nome, o meu tipo sanguíneo. Se eu possuo ou não alguma alergia, se eu tomo ou não alguma medicação, minha data de nascimento e, em caso de emergência, o nome do contato. A caderneta, ela funciona muito bem para você ir fazendo relatório. Caso você tenha necessidade de medicar ou atender alguém, você fazer no seu diário de atendimento. Então, eu carrego uma caderneta com um lápis. Transporto também uma forma de tratamento de água. Aqui está um hipoclorito. Saco aluminizado. E também um warmer. Como o meu trabalho é em montanha, altitude. Então, para ajudar na hipotermia, caso aconteça, um aquecedor químico desse daqui. E como segurança e sinalização, eu utilizo uma lanterninha dessa portátil, pequenininha. Também utilizo uma headlamp. Lembrando que essa headlamp aqui funciona com lâmpada vermelha. Numa hipotética situação onde eu esteja praticando uma evasão, a lâmpada vermelha vai entregar um pouco menos a minha posição. E se esse não for o caso, um sinalizador. É importante o sinalizador no resgate, para que você não se torne outra vítima, ou que a sua equipe possa te identificar. E um bastão desses se alune. Então, esse é um kit essencial para a situação de emergência. Agora que você já ficou safo e bizurado na montagem do seu kit de primeiros socorros, eu quero te convidar para você dar continuidade a essa tag, a essa corrente, e visitar aqui o canal do grande mestre Simon Albuquerque. Se você pensa em sobrevivência, vida mateira, em algum momento aqui na plataforma, você já passou aqui com esse cara que tem um notório saber. É um grande professor, o cara é biólogo, entende tudo daquilo sobre cobra, aranha, dispensoiento e muito mais. Então, Simon, agora a bola está contigo, irmão. A todos que acompanharam o vídeo até agora, desde já o meu eterno agradecimento. Bora estudar um pouquinho mais sobre preparação, dar continuidade a essa corrente, pois nós temos muito o que aprender. E lembrando, conhecimento é o único que não pesa na mochila. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Montanha!